Em Belo Horizonte, a tradicional campanha de popularização do teatro conta com mais de 100 atrações e espera 150 mil pessoas durante o período de férias escolares. Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem de Ana Carolina Vasconcelos. Com programação até o dia 4 de fevereiro, acontece em Belo Horizonte a 49ª edição da campanha de popularização do teatro e da dança. Evento querido pela população da capital mineira por proporcionar acesso à arte com preços acessíveis. Neste ano, são mais de 100 espetáculos com gêneros diversificados, como comédia, drama e suspense, voltados para o público de todas as idades. Os valores dos ingressos são fixados em R$ 25,00. Até o encerramento do evento, a organização acredita que o público será de aproximadamente 150 mil pessoas. Essa iniciativa foi ótima para a sociedade porque as pessoas geralmente consideram que o teatro e a dança não é para elas, que elas não vão ter condição de pagar. E aí, como ele dá um valor acessível, muitas pessoas começam a poder vir e ter esse prazer maravilhoso, que é você ter peças de altíssima qualidade que são apresentadas nessa época da popularização do teatro e da dança. Disse Maria Taroni, de 55 anos, reservou a noite de segunda-feira para assistir a peça Frida em Fragmentos e Passos, um drama poético que apresenta um pouco da obra e da vida da artista mexicana Frida Kahlo. A Frida é uma grande artista, alguém que a gente ama, respeita e eu fiquei curiosa para ver o texto. Quem dirige o espetáculo e interpreta Frida Kahlo é Bárbara Oliveira, que tem 37 anos de idade e 18 anos de carreira. Essa é a terceira vez que a atriz se apresenta na campanha de popularização do teatro e da dança. A campanha de popularização é um evento antigo na cidade, é um evento de cultura e de arte importantíssimo, que já começa o ano aí, lotando os teatros. Isso é muito importante para todo mundo que trabalha, para todos os profissionais que trabalham com cultura. A arte é essencial, é importante. A arte salva, a arte cura. Eu não me reconheço como um ser, sem ser um ser pensante e um ser envolvido com a arte. Eu estou envolvida na arte desde sempre. E estar falando de uma artista que foi tão importante para mim, Frida foi... Ela me intriga, ela me instiga e ela foi para mim a maior artista do século XX. A arte revolucionária, livre, potente, deixou uma marca, deixou uma história e uma obra muito importante. E uma mulher que marcou a história, eu acho que agora eu estou marcando a história também, fazendo a arte e levando a obra dela para todo mundo, para a vida, para o mundo. Obrigada! 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 Obrigada!